Trotes do Chupim, ponto com ponto BR Chupim, metropolitana É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu pedi desgraçada, mas não tanto, hein? Não é morfética Olha isso não, é meu tio Olha aqui, ó Aceito livros de literatura brasileira ou estrangeira Pra quê? Pra ler, né? Olha lá, ela é mais esperta que você O coitado não sabe nem o que é isso É pra ler, porra Ele não vai entender nada, vai ler o prefácio Não gostei Prefácio? Nem a avó fala isso? É uma mulher Prefácio? Alô? Alô, quem fala? Ana Lúcia? Ana Lúcia, ó, eu tô vendo anúncio aqui no jornal Você que aceita doações de livros? Isso, eu mesmo Só um momentinho Deixa eu ver aqui os títulos que eu tenho Mr. Ana em Crow Né? Temos também o La Garganta da Profundidade Temos Eu tenho vários títulos de livro, né? É Long Dong Silver Long Dong Silver Em Flores do Campo Qual que a senhora gostaria, hein? Olha, eu não tenho Não tenho precedentes para o livro, não Qualquer um? Qualquer título Qualquer um Certo Aquele Grego Grelos Ah, Grego Grelos na Garganta É um livro que conta a história de Don Quixote Você já leu esse livro? Não É a filosofia de outra pessoa Contando momentos, assim, íntimos De Don Quixote É muito interessante É No Grego Grelos na Garganta É muito interessante Tem o O Metrix A senhora já viu? Já leu o livro? Metrix Metrix Não Que conta a história do cara Era um cara, assim, politicamente correto Super rápido, né? Que Tinha uma Precoce Ejaculation É mais ou menos um livro voltado aí A realidade Mais, assim, de Vamos supor É muito parecido com Carlos Drummond de Andrade Se você for ver as obras É bem parecido, viu? Ah, aquele de física Nox Fods Ah, Nox Fods Você já leu esse livro? Não Esse que também está sobrando O Nox Fods É, Nox Fods Hein, senhora? Nox Fods é Monteiro Lobato É É Monte... Senhora? Hidaldo Cidro da Pica Amarela Alô? Oi? Senhora, a senhora leu Nox Fods Nox Fods O livro Que conta a história Conta a história do Monteiro Lobato Com a... É, Vila Com a esposa do Jorge Amado Né? É o Nox Fods É um livro também interessante, né? É que ela pediu... É, tô sabendo É, ela pediu doação de livro Eu também tenho aqui o... Toda a coleção do sítio da Pica Amarela Alice... Alice... Não... Esse livro é interessante aqui Alice na... É interessante, você já ouviu falar do sargento Maria José? Não, Alice na Casa de Swing É, você vai ter o sargento aí ligando pra você daqui a pouquinho, seu babaco Pera um pouquinho, querido Alice na... Ah, se ferrar Alice na Casa de... Carocão O senhor... Não, senhor, por favor Não, me respeita Alice no Swing, senhor Ah, esse tem É, o Vai-se Esse aí tem também O Vai-se atrás da moita Esse tem Tem trezentas páginas Esse é do Casimir Arruda É Que mais que temos aqui, senhor? Tem a caboclinha Ah, larga Ah, tem o do Saci Pererê com o pé Você viu essa? A terceira perna do Saci Pererê Tripé Saci Vai querer os livros, senhor, ou não? O senhor vai querer os livros, ou não? Livros, ou não Alô? Liga, Dino Ah, coleção completa aqui, meu cara não quer Canta, canta, menino da vila Ai, adorei É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar Oi Alô Oi, tem loucuras também de Pinóquio e Vovô Gepeto Você quer ou não? Oi, senhor, você não tem o que fazer, não? Você é um ignorante, sabe? Eu tenho pena de você Não, mas por quê? Com licença, que a gente tem mais o que fazer, ok? Senão eu vou ligar pra polícia, tá? Seu número tá aqui Pinóquio e Vovô Gepeto em Aventuras Quentes, senhora Eu tenho esses livros Esse dia não tem o cu O que é isso? Esse não tem Metropolitana Oh, yes Chupim Trotes do Chupim .com.br 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 .com.br